A BMF Bovespa chamou a nata do mercado de capitais brasileiro para discutir as perspectivas para o novo mercado, que completou 10 anos. O principal desafio é manter o regulamento atualizado em relação às novas demandas, como o resumo Gilberto Mifano, que participou da criação do segmento de governança diferenciada. O maior desafio é continuar evoluindo. Eu acho que nós já andamos bastante, mas não dá para ficar parado. Nos debates, houve poucas sugestões objetivas. A principal delas foi de tornar os mecanismos de saída do novo mercado mais claros. Esse questionamento veio principalmente de Fernando Yunis, diretor do Banco de Investimentos Itaú BBA. O que eu me pergunto é se as regras, um, são claras e, dois, elas são factíveis. Eu participo de várias transações de saída do novo mercado, participei de algumas, em particular uma mais emblemática que está aí a arredicar. É, assim, esquisito você imaginar, para não dizer inadmissível, seis meses com um processo para a saída de uma empresa do novo mercado. Para Mifano, as regras de saída estão bem estabelecidas. O que falta é o mercado segui-las à risca. Não, eu acho que a saída sempre esteve e está prevista no contrato. Não houvesse porta de saída, ninguém teria entrado pela de entrada. Está certo? Então a porta está aí. A única coisa que eu acho é que tem que sair pela porta e não pela janela. Outro ponto de acordo entre os participantes do encontro é que o novo mercado tende a atrair empresas de menor porte. O novo mercado precisa ganhar escala, precisa facilitar a entrada de novas empresas, não pelas regras de governança em si, mas pelos processos mesmo, que são processos preparatórios. Precisamos cultivar a cultura da boa governança dentro das organizações e começar de pequeno, porque fica mais fácil aprender quando é mais jovem. A BMF Bovespa fez uma expedição em parceria com o BNDES para conhecer países onde há ofertas menores. A ideia é buscar exemplos que possam ser aplicados no Brasil para ampliar o acesso ao mercado de capitais. O objetivo da Bolsa é exatamente o mesmo objetivo que norteou a Bolsa lá em 2000, de criar algo para o mercado de capitais brasileiro. E agora então é criar algo para de fato criar uma possibilidade de pequenas e médias empresas virem para o mercado. A Bolsa obviamente ela vai fazer do lado dela, nós esperamos que o governo faça do lado deles. Eu acho que tem essa condição, até porque eles também aceitaram essa viagem com a gente. E eu acho que nos próximos meses a gente deve ter algumas novidades, principalmente aqui do lado da Bolsa, no sentido de verificar não só com o mercado, também através da nossa câmara de listagem, aquilo que eventualmente a gente possa fazer para melhorar esse acesso de pequenas e médias empresas ao Bovespa Mais.